A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São João, capítulo 1, versículos 1 a 18 No princípio era a Palavra e a Palavra estava com Deus, e a Palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus e tudo foi feito por ela e sem ela nada se fez de tudo o que foi feito. Nela estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz brilha nas trevas e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunho da luz, para que todos chegassem a fé por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Daquele que era a luz da verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A Palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela, mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu e os seus não a acolheram. Mas a todos os que a receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus, Isto é, aos que acreditam em seu nome, pois estes não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá testemunho, clamando, este é aquele de quem eu disse o que vem depois de mim, passou a minha frente, porque ele existia antes de mim. E sua plenitude, todos nós recebemos graça sobre graça. Pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênito de Deus, que está na intimidade do Pai, ele não lhe deu a conhecer. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que modo magnífico de celebrar estas últimas horas do ano de 2015. Porque o Evangelho que ouvimos no prólogo do Evangelho de São João, é uma verdadeira profissão de fé. Nós temos a certeza que o Verbo de Deus, a Palavra de Deus, estava desde toda a eternidade com o Pai. Nós acreditamos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós professamos esta fé. Nós temos esta certeza em nosso coração. Depois, professamos tantas vezes esta verdade, dizendo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. A Palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. É assim que nós professamos, é assim a nossa vida de fé. Depois, uma outra palavra importantíssima, de sua plenitude nós recebemos graça sobre graça. Em nossa vida cristã, em geral, em nossa vida durante o ano que hoje termina, e temos a certeza de que no ano novo, a partir de amanhã, nós receberemos graça sobre graça. E olhando para Jesus e reconhecendo o Filho de Deus, nós experimentamos a presença do Pai. Deus nos ajude a viver esta alegria. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna. Palavra de vida eterna.